Jovem visionário Investindo e contando óbvio Girando meus lucros, vou fazendo meu legado Exemplo na área, me sentindo abençoado Jovem visionário Fazendo hit no estúdio, não tive estudo E mesmo assim tu me escuta Nunca dou tiro no escuro Ouvindo o futuro, trazendo as linhas certas Nunca durmo no barulho, o que eu faço eu assumo Funda-se os dedos de seto Senta tipo labirinto, vai ficar perdido Não brota na minha reta Eles invejam o que eu conquistei No correatas do sonho, lembra que eu te falei Muitos zoavam, criticavam e eu não desanio nem E hoje tá de boca aberta, vendo onde eu cheguei Sigo brilhando com os kits, bitch safada, tá dando x-lique No baile armado, amassando sua cripe Quebrando os palcos de city em city Só papapá, fogo no rachixe Pegue de gripe, combina com gripe Combinam com a tua impressão, sua bitch Na minha orelha só balão de kit Mano, só pra minha mama, casa pra meus filhos Dia de luta e hoje tô sorrindo Ficando velho, melhor como vinho Enquanto cês tento, meu bonde tá vindo Só papapá, fogo no rachixe Pegue de gripe, combina com o gripe Faz o catu, impressão, sua bitch Na minha orelha só balão de kit Calma, 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 casa pra meus filhos Dia de luta e hoje tô sorrindo Ficando velho, melhor como vinho Enquanto cês tento, meu bonde tá vindo Trata nos dentes, hoje tô sorrindo Caste na conta, aumentando meu brilho Deus tá me olhando, ele tá me ouvindo Minha vó lá de cima, abençoou o menino Jovem visionário Investindo e contando alto Girando meus lucros, vou fazendo meu legado Exemplo na área, me sentindo abençoado Jovem visionário Investindo e contando alto Girando meus lucros, vou fazendo meu legado Exemplo na área, me sentindo abençoado Dropando no beat, igual Tony Hawk Noz é sofredor, fuck Tony Stark Noz é de quebrada, não socialite Sua filha é boyzona, se amarra e tu sabe Ela rebola na sensualidade Balanceba fora na comunidade A fonte é nóis, por isso ela gosta Não acaba a grana, não acaba a droga Não confunda com a Disneylândia Na realidade é a drogolândia Veio pra favela, ficou uma semana Sonho de princesa, acabo na lama Jogador caro do nível Neymar Mais confiante que o próprio Romário Sem fazer treino, só faço golaço Vou fazer história semi-lendário Quebrando a cara do Orochimaru No speed flow igual o Minato Minhas rimas são quentes, só amateraço Jovem visionário De menor já se jogou no tráfico Agora na música ficou fácil Recebo em dólar seu terror dos palcos Terror dos palcos Jovem visionário De menor já se jogou no tráfico Agora na música ficou fácil Recebo em dólar seu terror dos palcos Terror dos palcos Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Obrigado.